Olá, galera! Aqui é a Rê e eu vim fazer mais um game assustador pra vocês. Gente, hoje nós estamos aqui pra fazer experiências com o livro da Granny. Aquele livro mágico, né? Aquele livro mágico que a gente coloca, Angelininha anda, pã, entendeu? Só que hoje a gente vai fazer o seguinte, algumas experiências, eu já trouxe aqui, outras serão experiências totalmente novas, beleza? Galera, eu já vou deixando de palavra secreta, livro, belezinha? E as primeiras pessoas a comentarem livro vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Deixou aí o likezão? Comentou livro? Bora pro game. Então, o que a gente vai fazer? Eu não sei se vocês sabem aí, né? Muita gente acompanhou o Granny 5. E no Granny 5, quando você joga o livro no berço da Eslendrina, você ganha uma fita de vídeo, né? E é a fita de vídeo da hipnose. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer hoje aqui é jogar o livro no berço da Eslendrina. Como é que eu vou fazer isso? Primeiramente, eu vou fazer a Granny abrir aqui pra gente, beleza? Como? Dropando o livro lá dentro, eu espero que dê. Eita, eu não sei se vai dar certo, porque vai lá no boneco, o boneco vai rodando até aqui. Eu espero que dê certo, gente. Pra ela abrir, ó, abriu. Abriu pra gente, ok? A gente vai esperar ela descer. E aí, a gente vai colocar o livro no berço. Essa experiência a gente já fez, mas vai que com a atualização acontece alguma coisa diferente, né? A gente vai colocar o livro no berço, a gente vai colocar o livro no micro-ondas, a gente vai colocar o livro na sauna, a gente vai colocar o livro na guilhotina. E aí, a gente vai ver se acontece alguma coisa. Fechou? Então, bora lá, galera. Galera, eu deixei a Granny aqui, porque se ela tiver alguma reação em função do livro, a gente tem que ter a Granny, não pode ser no practice, né? Sem a véia. Então, o ideal é que ela esteja aqui, pra se ela tiver alguma reação, a gente vai conseguir ver, né? Então, bora lá, galera. Vamos deixar ela passar. E aí, a nossa primeira... experiência de todas vai ser tacar o livro no berço. Ao invés do Ted. E ver se acontece alguma coisa. Gente. Né, Deca? Apenas um livro no berço. Não acontece nada, não vem eslendrina. Né, Dequinha de pitibiribas? O que eu vou fazer? Eu vou descer com esse livro, ok? Eu vou descer com esse livro. E aí, deixa eu pensar pra onde a gente vai agora. Eu vou tentar colocar o livro no micro-ondas. E ver se a Granny vai ter alguma reação com esse livro no micro-ondas, beleza? Cadê ela? Que não tá vindo. Vem, Granny. Vem, querida. Beleza. Primeiro, eu vou descer, né? Pra me esconder, porque essa senhora vivia atrás da gente. Vou chamar ela lá pro outro lado. E aí, eu vou colocar o livro. Ah, já vou colocar logo na sauna, gente. Que eu chamo ela pra cá. Ó, beleza. E aí, a gente já coloca na sauna, ok? Só bora. Ver se a gente colocando o livro na sauna vai acontecer alguma coisa. Porque quando a gente colocou o TED na sauna, galera, aconteceu. Foi uma loucura, né? Vocês sabem muito bem o que aconteceu. Não vou dar spoiler. Vejam aí quem não viu. A gente colocou o TED na sauna e foi louco. Agora, vamos ver se a gente colocar o livro na sauna, se vai ser louco igual, galera. Beleza? Bora. Coloquei o livro na sauna e vamos esperar pra ver se tem alguma reação da Granny, ok? Vamos ver se ela vai vir pra cá e se vai ter alguma reação da Granny. Porque do TED, gente, a reação foi assim, loucura, 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 galera. Eu acho que ela não vai nem vir pra cá, gente. Acho que ela não tá nem se ligando do livro dela queimar. Ou tá vindo? Tô ouvindo um passo. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, ó. Ih, ficou brava. Gostou que o livro queimou, não? Olhou. Eu tô querendo ver, mas não consigo ver a reação dela. Olhou, não gostou muito, mas não teve a reação do TED. Será que ela vai morrer depois? Hum, fiquei na dúvida agora, galera. Será? Vamos esperar um pouco. Eu acho que ela não ligou do livro dela tá na sauna, gente. Parece que ela não ligou nem um tiquinho. É, realmente, o problema dela é com o TED. O livro, ela nem ligou, gente. Ela falou, ah, que se lasque esse livro, que se queima inteiro. Não tô nem aí. Então, o que que eu vou fazer, gente? Agora, eu vou tentar colocar ele na guilhotina. E por último, eu vou tentar ir com o livro no esgoto pra ver se causa algum bug. Por quê, gente? Porque o livro é necessário pra abrir o esgoto, certo? Ele é necessário pra abrir o esgoto. Porque você põe ele lá, onde tem a gelinha humana, pra ela poder soltar a chave. Correto? Só que, e se eu entrar com ele no esgoto? Mas como você vai fazer isso, Renatinha? Vou mostrar aí pra vocês. Eita, que não deu certo. Eu quero colocar o livro certinho aqui na guilhotina, gente. Eita, que não deu certo. Ela vai vir pra cá, a gente vai se lascar, hein. Aqui, ó só, não tá indo. Tá vendo? Ó, eu vou tentar aqui. Eita, que tá vindo. Vui embora, mamãe. Gente, na guilhotina, eu cliquei ali pra colocar, né? E apareceu escrito assim. Essa é uma máquina de cortar muito perigosa. Foi que apareceu. Mas eu não consegui ainda colocar ele ali. Eu queria conseguir colocar ele em pézinho na guilhotina, pra gente tentar cortar ele e ver se acontece alguma coisa, entendeu? Vamos ver. Não. Ô, Renatinha Games. Eita, quase. E não vai ficar em pézinho aqui não, né, gente? Eu acho que não. Eita, livro. Ah, vamos tentar jogar ele no poço. Meu Deus, ela tá vindo. Ah, ó. Bora. Quando a gente jogou o TED no poço, aconteceu uma coisa bem louca. Vamos tentar jogar o livro no poço. E ver o que vai acontecer, ok? Porque colocar ele na guilhotina, gente, tá muito difícil. Eu vou tentar. Mais vezes. Mas tá muito difícil. E no fim, a gente vai entrar com o livro no esgoto. Se tudo der certo, gente. Vamos lá. Bom, vamos lá. Vou tentar jogar aqui no poço, tá? Pra ver o que vai acontecer. Ah! Gente do céu! Olha lá, ó. Livro é mágico. Volta! Ai, ninguém merece. E aqui, ó. Quando eu ponho pra colocar o livro aqui, só aparece assim. Essa é uma... Será que se eu colocar assim, ó? Não. Tá difícil, gente. Tá indo, não? Ai, quase. Gente, acho que não vai dar. Acho que a gente vai ter que ter... Eita, aquela tá vindo. Pega, trouxa! Meu Deus, meu Deus. Gente, não tá dando de jeito nenhum pra colocar na guilhotina. No poço ele volta. Ele é mágico, né? Como vocês viram aí. Na guilhotina não tá dando pra colocar. Então, o que que eu vou tentar fazer agora? Eu vou tentar... Descer com ele... No esgoto. A gente nunca fez isso, né? Vai ser a última experiência do dia. Ah, como é que você vai abrir o esgoto? Aí é que tá, né, gente? Eu vou usar... Um glitch. Um bug. Eu não vou abrir o esgoto. E vamos ver se vai dar certo. Eu vou entrar com um bug. Eu espero que dê certo. O bug é o seguinte. Pra quem não conhece, ele é muito simples, gente. Você agacha em frente ao baú. E aí você vai colocar pra levantar e entrar no baú ao mesmo tempo. Olha o livro. Aí eu saí, tá vendo? O boneco tá em pé, certo? Mas eu tô andando agachada e rápido. Então, quer dizer que o bug funcionou. Ok, mas não é só isso. Porque a gente precisa entrar no esgoto, certo? Bem certo. A gente vai vir pra cá. E aí tem que ser pro lado esquerdo. Vai colocar pra frente, assim, ó. Que nem eu tô colocando. E agacha e levanta. Eita. Eita. Eita! Consegui. 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 Tamo com o livro no esgoto. Mas nada aconteceu. Nada aqui é de Pitibiriba, gente. Não aconteceu. Foi nada. Não aconteceu. Foi nada, galera. Eu vim com o livro pro esgoto. Tentei colocar o livro na guilhotina. Queimei o livro na sauna. Coloquei o livro no berço. E até agora, a única coisa que aconteceu, assim, real oficial, foi ele reaparecer depois que ele vai pro poço. Eu vou finalizar aqui, tentando colocar ele na guilhotina até a Granny chegar, beleza? Bora lá. Vamos tentar colocar ele na guilhotina. Ó. Eu vou tentar colocar ele aqui. Bem no meio na guilhotina, galera. Até. Aqui assim, ó. Tá? Até a Granny chegar. Mas eu não sei se a gente vai conseguir, beleza? Bora lá. Bora lá. Eu vou tentar bem aqui, assim, ó. Não dá, gente. Porque ele vai muito... Não coloca com delicadeza, sabe? É muito difícil ele ficar em pézinho. Muito difícil. Ah, uau. Ele fica batendo. Acho que não vai dar certo. Estamos tentando. Mas tá indo. A Granny vai ver. Ela vai ficar brava. Ai, quase. Quase que eu corto. Toma, Granny. Galera, não deu certo. Tem experiência que dá certo. Tem experiência que não dá, né? Mas deixe aí muito like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E... Nos vemos no próximo game. Amém.